A Equatorial Goiás abriu inscrições para o programa Escola de Eletricistas 2024. São 125 disponíveis aqui para o Estado, viu? Agora a gente vai saber com a Patrícia Piazza como que os interessados, talvez você já tenha se interessado, podem se inscrever nesse curso, hein, Pathy? Pois é, Manu, sempre bom falar de oportunidade, né? Como você disse, são 125 vagas abertas, as inscrições já começaram para cinco cidades, né? Esse curso vai ser realizado em cinco cidades goianas. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Pablo Barbosa, aqui, que é gerente de serviços técnicos e comerciais da Equatorial Goiás. Bom dia para o senhor. Conta para a gente quem pode participar, quais são essas cidades. Detalhe tudo para a gente, por favor. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom, as cidades primeiro, né, quem vão poder participar são Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jatai e Catalão. Foram as cidades selecionadas para a formação. Quem pode participar? Maiores de 18 anos, que tenham carteira de habilitação categoria B e ensino médio completo. Como fazer essa inscrição? Já tem um edital disponível? Sim, o edital já está disponível no site escoladeeletricistas.com.br. As inscrições já estão abertas, as pessoas já podem procurar para iniciar a inscrição. Agora, quando a gente fala em eletricista, vem na cabeça, majoritariamente, perdão, os homens, né, mas não, tem vaga para a mulher também, inclusive, é um diferencial. Exatamente. Nós estamos estimulando a participação de mulheres, queremos ter cada vez mais mulheres eletricistas trabalhando com a gente também nesse setor de distribuição. Sabemos que as mulheres são muito cuidadosas, né, tem todo um processo de segurança envolvido nessa atividade e as mulheres são destaque nisso também. Então, o Equatorial tem estimulado que as mulheres também se inscrevam e participem dessa formação. Qual que é o passo a passo? Tem esse período de inscrição que vai até julho deste ano, né, e depois disso tem alguma seleção? Como vai funcionando as etapas? Exatamente. A primeira etapa é a realização da inscrição através do site e depois os candidatos que forem inscritos, eles passarão por um processo de seleção, até que nós cheguemos nos últimos 125 que serão escolhidos, que participarão da formação. E é uma mão de obra bastante importante, né? Sim. É uma mão de obra muito importante, nós temos uma demanda muito grande no Estado e é um curso que vai ser formado pelo SENAI, que é uma instituição de muito respeito e muito rigor. Então, sabemos que dali sairão excelentes profissionais. É uma oportunidade para mudar de vida, para fazer carreira, para iniciar no mercado e poder ter uma profissão. Então, nós estamos convidando toda a população goiana a participar, se inscrever, que é uma oportunidade de ouro. Tudo com muita segurança, porque quando a gente fala em energia, existe um medo, né, um receio ali, mas tudo feito com muita segurança, é um curso, inclusive, de três meses. Isso, é um curso de três meses, uma formação de três meses. Tem uma notícia muito boa também, que durante a formação, as pessoas que forem selecionadas, elas vão receber uma bolsa para ajudar no deslocamento, ajudar durante a estadia no curso. E sairão dali com uma formação de eletricistas, poderão trabalhar em distribuidora de energia elétrica ou qualquer outra empresa dentro desse setor que é riquíssimo e necessita de muita mão de obra. Reforça para a gente, então, onde fazer essa inscrição? A inscrição, ela está aberta pelo site escoladeeletricistas, eqtl.com.br. Muito obrigada pelas informações, Manu, reforçando, qualquer pessoa acima dos 18 anos de idade, homem, mulher, com ensino médio completo e categoria B, CNHB, pode fazer inscrição, participar desse curso. Quem sabe tem uma grande oportunidade aí de mudança de vida, como foi dito aqui, né? Volto com você. Sem dúvida, Pathy. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada pelos esclarecimentos aqui, oportunidade para os nossos telespectadores, né?